Música Hoje vamos indicar alguns filmes que trazem em seu enredo o tema da surdez. Muitas pessoas procuram filmes que abordam o cotidiano dos surdos, mas são muito difíceis de serem encontrados e normalmente são muito antigos. Trago aqui uma lista mais atual de filmes que abordam o assunto. Começamos pelo Filhos do Silêncio. É um dos melhores filmes com tema. Um professor tenta aplicar novos métodos de ensino para alunos surdos e conhece Sarah, uma aluna surda por quem se apaixona. O romance conta todas as dificuldades e o preconceito que os surdos passam na sociedade. Outro filme interessante é O Poder da Esperança e traz a história de um homem muito inteligente e comunicativo, que após defender seu país na Guerra do Vietnã, volta com uma doença que o fez perder a audição e fica permanentemente com um zumbido no ouvido. Assim ele encontra uma nova maneira de ver a vida e começa a lutar para a inclusão de deficientes na sociedade. Além dos dois filmes que trazem a surdez como tema principal, temos outros que apesar de trazer o tema como secundário, também são bons filmes. É o caso do Adorável Professor, que conta a história de um professor de música que leciona numa escola pública e acaba tendo um filho surdo. O filme aborda o drama do pai com o filho. Babel. Esse já é um filme que não é recomendado para crianças e aborda alguns assuntos mais fortes. Traz entre os personagens uma adolescente japonesa surda e está descobrindo a sua sexualidade. Outro filme é o Por Amor, que conta a história de um romance entre Andrew e Linda. O destaque do filme é para o filho de Linda, que é surdo. Uma Turma Divertida é um filme infantil que traz como tema a convivência entre as crianças. E um dos garotos do filme é surdo. Alexandre Grambel é uma animação muito interessante, que conta a história do próprio Grambel, que era filho de mãe surda e seu pai era professor de surdos. Grambel foi importante para a evolução dos métodos de ensino para surdos e um dos responsáveis pela invenção do telefone. O filme sobre meninos e lobos acontece em torno de uma investigação de assassinato e a resposta para tudo pode estar em um menino que é surdo. Espero que tenha gostado de nossa lista de filmes. Se tiver mais alguma dica de filme, deixe nos comentários. Se gostou de nosso vídeo e quer nos ajudar, se inscreva em nosso canal. e deixe seu like no vídeo. Além desse vídeo, temos muitos outros vídeos com temas interessantes. Fique atento e aguarde nosso próximo vídeo.